E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo e hoje é uma dicasinha rápida Quando você vai trocar o eixo Às vezes a gente pega um eixo e um rotor que acontece isso Acontece isso, ele fica muito folgado Isso aqui é algumas dúvidas que estão surgindo no canal de alguns inscritos E eu quero passar essa dica aqui para vocês Para ajudar aí no trabalho de vocês Então o que acontece? O eixo não pode fazer isso Por quê? Quando a bobina fica magnetizada, ela gira isso aqui Isso aqui é o rotor Então o rotor faz isso, ele prende o eixo preso Ele vai fazer a mesma coisa, a hélice está aqui e vai girar a hélice junto Se isso aqui não estiver preso Primeiro que ela vai ficar aqui dentro do motor, não vai servir de nada E segundo que se ela conseguir girar, ela vai fazer isso Vai girar sozinha lá dentro, vai queimar a bobina Então nada feito Primeiro vocês tem que prestar atenção no seguinte Se o eixo que vocês estão tentando colocar É da marca que você está trabalhando Por exemplo, se é de um armo Isso aqui é um rotor do mundial E esse eixo aqui é armo O eixo armo e o britânico Ele já é mais fino do que a das demais marcas Naturalmente ele já vem mais fino Porque o eixo armo, a bucha armo Sempre é diferente dos demais Então aqui eu estou fazendo isso aqui com o eixo armo Para explicar melhor para vocês o que acontece Mesmo quando a gente troca um eixo maluri, por exemplo Por outro eixo maluri Acontece que esse novo que a gente coloca Fica frouxo Fica frouxo também fazendo a mesma coisa que esse Mas como nós podemos sanar ou solucionar esse problema? Você vai pegar um martelo Você, se possível, calça numa bigornazinha Aqui tem o buraco do eixo Onde o eixo vai passar E você vai bater Bater aqui Você vai calçar esse Você vai bater aqui Deixa eu mostrar aqui Você vai bater aqui Porque quando você bate aqui Ele vai dilatar Ele vai fechar mais Então você vai conseguir Vou fazer do mesmo lado É claro que essa pancadinha não vai influenciar muito Mas é só para instrução mesmo agora Você tem que calçar ele Numa bigornazinha Ou em qualquer outro lugar E bater mesmo com gosto Eu não vou fazer isso aqui na minha bancada Porque teria que levar para outro campo Mas eu vou fazer aqui mais ou menos Para vocês verem como funciona Então tenha cuidado para não danificar essas partes aqui Tentem bater só aqui no meio Porque isso aqui É Tem muito a ver com o funcionamento do motor em si Então Tenta fazer isso Mas é só para demonstração Olha só Vou tentar colocar esse mesmo eixo Olha só Olha só Que eu já estou tendo Para encaixar Um eixo arma Nesse rotor do mundial Que é Naturalmente mais folgado Mas vocês veem que eu já estou tendo Ele já não está mais do jeito que estava Eu já consigo Está entendendo? Então é essa dica aí Que eu tenho para vocês Muita dificuldade para mim, tirar ou colocar esse eixo, vocês vejam aí, eu não vou fazer aqui como trocar o eixo, porque eu já tenho vídeos aqui no canal, depois a gente sobe outros explicando melhor como trocar eixo, mas hoje, o vídeo de hoje é basicamente para isso, é para ensinar como acochar o eixo aqui no motor, quando você encontrar um eixo folgado desse jeito, porque acontece, mesmo você colocando da mesma marca, acontece dele estar frouxo, eu já peguei o ventilador assim, como você vai trabalhar com ele? Você tem que fazer isso que eu fiz, você bate, e aí quando chegar na medida, porque toda troca de eixo, ela tem que ser medida aqui atrás, se você botar demais, a hélice bate lá na parte da frente, da grade, e se você colocar de menos, de menos para cá, também vai bater na outra, e aqui na caixa do giratório, então você precisa medir antes com a régua, ver milimetricamente, é 4,5 cm, você tira, e quando colocar o outro, 4,5 cm também, aqui atrás, geralmente você mede aqui por trás, então eu já tenho aqui, eu não consigo tirar, só se for batendo, mas antes de eu finalizar isso aqui, para colocar no motor, eu preciso novamente pegar um ponçãozinho, uma talhadeirazinha, qualquer coisa, um ferro, pontiagudo, tipo uma chavezinha de fenda, mas você não vai fazer isso na chave de fenda, que vai estragar ela, só por demonstração, você vai encostar ela aqui, você vai encostar aqui, deixa eu pegar uma outra aqui, pronto, seria ideal um ferro da grossura dessa chave de fenda, aí você vai fazer isso, vai encostar aqui, calçar ele lá, geralmente, a gente tem uma bigornazinha, um negócio, você vai prender aqui, vai bater aqui, para que ela também acoche aqui, ela vai bater aqui, ela vai bater aqui, e ela vai dilatar mais ainda, aqui depois você colocou o eixo, ela vai prender mais ainda, com essas batidas que você der aqui, e aí fechou, se você quiser colocar um pouquinho de cola, é por sua conta, mas se você fizer desse jeito, vai ficar ótimo o seu serviço, não tem perigo do eixo ficar solto, correndo dentro, aqui, ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, também qualquer sugestão, a gente está aqui para catar também, e fica aí a dica, e até a próxima, forte abraço!